que morder em qualquer hora, morder em qualquer momento, o principal motivo é esse morder em qualquer momento, morder em qualquer hora independe se está chovendo, se está chovendo, se está frio, se está calor se está um sol rachando, se está muito vento ou está derramando água, vocês veem aí no canal, eu treino eles em todos os tipos de circunstâncias E aí gente, estou aqui com a Oyama, a Bandog hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de mordida eu gosto de trabalhar o cachorro e o ideal, não é só questão de gosto, é uma questão de evidência baseada em resultados de muitos e muitos profissionais não somente meus, é que tem que trabalhar o cachorro quando ele é filhote, vai trabalhar a mordida, é no ápice da energia dele para ele dar tudo de si, alta emoção, pagar no momento certo na emoção certa, só que eu não sou a favor de fazer 100% nesses momentos, a não ser que você queira um cão para esporte mas de vez em quando, e tem que ter um feeling muito bom para fazer esse tipo de leitura de vez em quando eu gosto de trabalhar o cachorro quando ele já está cansado quando ele já correu o dia inteiro, quando ele já gastou a energia dele às vezes quando ele já está alimentado ou bem alimentado no momento o cachorro quer jiboiar e eu quero treinar a mordida nesse momento o cachorro não vai dar tudo de si e eu vou pressionar um pouquinho o cachorro mas isso quando o cachorro já está bem avançado já tem muito treino, já morde muito bem e quando o cachorro tem os impulsos para isso quando o cachorro não tem os impulsos para isso, não adianta e essa cadela é muito disposta muito disposta mesmo então eu vou fazer um treininho com ela não indico pessoas que não são profissionais fazer vai estragar a mordida do cachorro vai baixar a emoção do cachorro vai colocar manias no cachorro que não são boas para ele então por que eu faço isso? bom, primeiro que dá certo de vez em quando, de vez em quando mesmo não é uma vez na semana, é bem de vez em quando eu faço isso porque eu quero testar os limites do cachorro eu quero avaliar os limites do cão e eu quero mostrar para o cão que morder em qualquer hora morder em qualquer momento o principal motivo é esse morder em qualquer momento morder em qualquer hora independe se está chovendo a quinta chuviscã independe se está chovendo se está frio, se está calor se está um sol rachando se está muito vento ou está derramando água vocês veem aí no canal eu treino eles em todos os tipos de circunstâncias até certo momento só nos momentos de ápice de emoção mas eu faço toda uma habituação de sensibilização já preparando para esses momentos como vocês vão ver agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pulou, ganhou. Tchau. 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 Tchau.